326 primaveras. É com mais uma volta na ciranda do tempo que Curitiba preenche o espaço de todos que ela acolhe, assim, meio timidamente. Ainda que a cidade sorriso por vezes demore a esbanjar aquela alegria, como o raio do sol que teima em marcar todas as manhãs frescas, quando não são bem geladas, quem passa por aqui não fica indiferente. Diante das muitas dificuldades vindas de outros centros urbanos do país, muitos buscam no seu silêncio e tranquilidade, já incomuns em outras moradas, a paz que reconforta a alma e permite tocar o barco da vida. Outros diriam que Curitiba é mais limpa e organizada que as suas irmãs, que seus vistosos espaços verdes e oferta de cultura e lazer, são atrativos para se fixar a existência por essas terras. Bem, tudo vale na hora de olhar com carinho e afeto para uma capital onde é quase possível tocar o céu. É na sua altitude que os ventos refrescam a esperança de muitos que a procuram como lugar de refúgio. Hoje, no dia do seu aniversário, é a nossa vez de te acolher, Curitiba, com muita gratidão e de que as próximas estações sejam cada vez mais calorosas, se não for pelo clima, que seja pelo zelo da sua discreta atenção. Parabéns, Curitiba!